Música Você sabe que aqui não pode ter agressão, né? É, mas eu queria acabar o real, porque eu tenho o maior prazer de pegar ela com os cabelos Aí tu vai dar um pau nela, quem? Qual é a bicha? Diga, bonita Marília Mendonça, idadeira Cadê ela? O cara não tá aqui, mas eu não peguei essa porquê Tu vai dar um pau nela? Eu odeio, eu devoço, eu odeio, eu devoço Gente, ela é de flecheiras da minha terra, flecheiras da lagoa, isso, né amiga? Cadê ela? Olha, ela correu comigo Olha só Tu tá sabendo que quer dar uma pisa em tu, né? Quando acabar o reality Eu sou revoltada, porque eu sou unida, olha só É, ela falou, olha ali, olha Eu sou revoltada, porque eu pareço que a Marília Mendonça Eu sou unida, né? Eu não sou unida Aí ela falou que eu vou dar uma pisa Eu sou unida, mas eu vim a revolta Olha outro, olha outro, olha O que foi? O que foi, hein? Ela fez ela na outra, foi? Quem tá brigando? Olha a joia, uma gente Olha os cunhão, toda vez pulo os cunhão dela, gente, olha Mulher, acorde seu direito, repara Eu quero você Uma eslova da vermelha É Gente, eu só vim pra cá porque tem eslova E macho Eslova e macho é a mistura que eu gosto, gente Coloque Olha Olha Olha, olha, olha Repara Olha, vem-te embora Olha, olha Como é safada, que mulher safada Repara, de novo, olha pra ela, olha Olha como ela é vazia, olha, mulher Tome jeito, mulher Tá de fogo cheio já, vai pra lá, vai Vai, mulher Pode não Pode não, vai, mulher Não pode, mulher Pode sim, gata Eu quero, eu quero Mas não vai querer, não Eu quero rolar Olha, filha Ela não se cansa, repara, olha Olha Mulher, você vai ser, você vai ser expulsa Ô, Davi, mulher Mulher O que eu quero nessa vida toda a vida é amar você Amar você Tá bom, Josézinho, mulher O que eu quero nessa vida toda a vida é amar você Tá babado Tá babado Tudo aí, né? Deixa eu ver Oh, my time is home I think to be old When it's over I think to be old I think to be old When it's over Let's say I think to be old Eita, é hoje Já eslova lá no larga Eita, vai Quebra E tem ele E vai Agora a bichinha é feia Eita, vai Eita, vai Eita, vai Eita, vai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma